A sua empresa e os seus colaboradores estão preparados para realizar um atendimento de sucesso? Planejar o atendimento é mais importante do que muitos pensam. É, sem dúvida, um grande passo rumo ao sucesso. Por isso, tenha sempre em mente as seguintes perguntas. Quais perguntas o meu cliente poderá fazer? Tenho todas as respostas que ele deseja? Que tipo de objeções pode ser feita em relação ao meu produto? No final, avalie suas próprias respostas e veja o que está certo e o que pode ser melhorado.